Eu digo que quanto músico eu estou a caminhar já há 19 anos. Há 19 anos, já há muito tempo. E eu sou o peixe antigo, essa vibe. Gerilson, esses artistas todos me encontram. O meu maior medo é ser famoso. E não brilha como Gerilson também, porque você é estrela. Vou dizer uma coisa, eu já nem sei com o brilho. Por quê? Já nem sei com o brilho, porque tudo quanto eu quero, consigo. Porque há brilho que é acrescentado. Quem nasceu, há muita diferença, eu nascer com o brilho e buscar o brilho. Então eu digo sempre, eu prefiro ser o que eu sou hoje, graças a Deus. Porque a melhor coisa que eu lutei hoje, consegui a estabilidade musical. Mas eu tenho uma estabilidade super forte. Consegui construir na música, me tornei maduro na música. Hoje sou o que sou pela música. Eu não... Poscais...